Tem aquela coisa do dia-a-dia que é, vamos dizer assim, as coisas mais comuns que você começa a ver, mas vira e mexe, às vezes você pega realmente uns casos que você fica, cara, né? E o pior é você não ter assim com quem discutir, com quem conversar, entendeu? Eu fiz a prova para fazer a especialização de endocrinologia e aí eu passei para o Hospital da Lagoa. Essa especialidade é uma especialidade, assim, difícil. Você ligar, assim, a coisa mecânica do que você faz, né? A questão da teoria, essa parte, então, de biologia molecular, que eu acho que é o que todo mundo meio que foge, assim, que é uma coisa muito árida, né? E aí eu achei você, eu acho que foi no Facebook que eu comecei a ver algumas aulas suas e tudo, e eu falei, gente, ela é muito didática. Você se sente mais preparada, assim, para atuar? Você acha que fez alguma diferença? Não, dá diferença. No meu curso de especialização, eu não assistia a aulas, assim, não tinha esse padrão de aula que você dá. Inclusive, eu acho que na nossa área mesmo, assim, ao longo de faculdades, dos cursos, não é todo mundo que tem essa habilidade. Então, eu acho que foi uma iniciativa muito bacana, muito legal, acho um valor justo. Pode ser até que tenham pessoas tão preparadas, com currículo tão bom quanto o seu e tudo, mas nem todos têm este dom.